E você tá me expulsando daqui então? Você tá me tocando daqui? Não, você tá. Então, eu não tô chutando. Você falou que eu não entro mais aqui, você falou. Eu falei. Então tá bom, eu vou embora. Depende. Eu vou embora. Depende, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada, aí você também não entra aqui, porque aí você quer pegar o meu lugar. E eu quero trabalhar aí. Você quer trabalhar? A vaga é sua então. Ó, a vaga é sua. Você vai ter que começar hoje já. Tem o fundo lá pra lavar. Vamos lavar tudo lá. Eu tô te avisando por bem seu, para não ter encrenca, eu e você. Porque eu não quero encrencar com você. Nem eu com você. Você tá me pôndo abaixo de cachorro. E eu? Tá. Por que, vô? Porque eu já te perguntei pra você, escuta. Como é que eu... O que você acertou? Depois eu acerto. Mas não acertou nada. Então, eu tô te avisando por bem seu, porque segunda-feira de manhã, que amanhã é domingo. Segunda-feira, pra mim tanto faz ser feriado, mas não ser feriado, é segunda-feira cedo. Que eu quero saber tudo direitinho como vai funcionar isso aqui. Porque senão, ele não entra aqui. Já avisa, já avisa ele na segunda-feira, sempre que ele vem aqui, ele já encontra a porta fechada. E aí... E aí...